Guten Morgen, Brasilian! Este não é o podcast do Sem Sim Comum, mas você está no canal do Sem Sim Comum. Agora nós vamos fazer uma parte aqui, uma playlist específica no nosso canal para falar de livros, o que nós estamos lendo, o que está sendo lançado na nossa livraria. Você vai conhecer algumas coisas muito legais que temos por aqui, tá? Então, lembra, o link é livraria.semsimcomum.org, o link está aqui na descrição. Então, você pode nos acompanhar aqui comentando também sobre livros aqui no nosso canal, não no nosso podcast, tá? Vamos fazer alguns vídeos mais curtos. Eu acho que ninguém poderia começar melhor, sabe, estrear este nosso shorts de vídeo, nossa playlist, aliás, de livros, do que Platão e Aristóteles. Exatamente do que nós vamos falar hoje. Nós estamos aqui com um lançamento na nossa livraria sobre o Banquete de Platão, tá? Lançado pela vídeo. O Banquete é um dos diálogos curtinhos do Platão e vou recomendar por um fator extra, né? O nosso professor Rodrigo Gurgel, a gente o ama de paixão aqui, sempre recomenda para as pessoas que querem se iniciar na filosofia, olha, nunca li nada sobre filosofia, com o que eu começo? Ele sempre recomenda Apologia de Sócrates. É um texto muito bonito, também é um texto muito forte, né? Muito emocionante, que basicamente está mostrando quem era Sócrates. Eu vou dizer, logo depois de Apologia de Sócrates, ou se você quiser começar também, vá direto para o Banquete, tá? O Simpósio, o famoso Simpósio. Banquete do Platão é um livro muito simples, tá? É um livro fácil de ler, ele é gostoso, ele é agradável. E essa edição, eu gostei bastante que ela começou com um prefácio daquele que, para mim, é um dos melhores entendedores de literatura no Brasil, de literatura antiga, que é o Bernardo Lins Brandão. Um cara que vocês precisam seguir em todas as redes, né? Ele posta fotos, inclusive, maravilhosas. E o Bernardo Lins Brandão é um cara que entende a respeito de filosofia, de literatura grega. E ele está, assim, só o prefácio dele aqui já valeria bastante a pena, né? Ele está mostrando ali que, na verdade, o Banquete, quando a gente fala, né? O tema do Banquete do Platão é o amor. Só que amor em grego, né? Isso que nós chamamos de amor em português, amor em grego tem quatro palavras, né? Storger, que seria o amor familiar. A filia, né? Que está, inclusive, na palavra filosofia, que é um amor meio de amizade, né? Ou seja, você gosta muito, né? De certa pessoa. A agape, que é o amor divino, isso aí vai ter muita implicação quando você traduz a Bíblia para o grego e quando você tem textos, né? Já no grego, koiné. Ali na Bíblia hebraica, né? Ou seja, esse negócio de, por exemplo, Deus nos manda amar a todos, inclusive amar os inimigos. Significa que eu preciso, sei lá, casar com o meu inimigo. Não, não tem nada a ver com isso. Esse agape é um amor divino, um amor, assim, pela criatura em si. E, por último, eros, que é exatamente o tema do Banquete do Platão, né? Obviamente, quando você pensa em eros, você pode pensar em amor principalmente, né? De fruição sexual, de onde vai ter palavras como erógeno, erótico, assim por diante. Mas o eros aqui, ele implica também a paixão amorosa. Ou seja, alguém com quem você vai construir uma história. E aqui, vários dos personagens do Banquete, eles vão discursar a respeito do amor. Sempre nesse formato dos diálogos platônicos. Chegam várias pessoas e começam a discursar e começam a debater. E vão se discutir, inclusive, qual que é a melhor forma de amor, né? Será que é filia? Será que o eros é o mais jovem ou o mais velho dos deuses, né? Um dos personagens o apresenta como o mais velho, logo depois o outro vai apresentá-lo como o mais jovem, justamente por ele ser essa fruição mais imediata, vamos dizer assim. E o Bernardo Linsbrunodão, ele tá explicando uma coisa aqui que é bem curiosa, né? É que esse diálogo, ele apresenta vários aspectos em comum com protágoras. Ou seja, são praticamente os mesmos personagens, mas tem ali uma única diferença. Protágoras que você tá, um diálogo de Platão, no qual se discute se a virtude pode ser ensinada. Foi muito influente, inclusive, pros filósofos medievais, né? E aqui, no caso, nós estamos vendo os mesmos personagens com a mesma estrutura, ou seja, Sócrates chega atrasado no evento, né? Aqui é literalmente um banquete, né? Mas no evento ali, onde todos foram convidados pra poder comentar sobre tudo, é o último a sair, tem lá uma bebedeira, tem uma discussão sobre álcool, tem tudo isso. Então, assim, é um livro maravilhoso. E agora, assim, com a edição da VIDE, eu vou ser bem honesto, não é falando mal da concorrência, mas uma das edições que eram mais usadas pro banquete do Platão, uma pequenininha, assim, se não me engano, a capa era meio... meio vermelho, quase rosa. Aquilo ali era plágio, tá, gente? Era uma edição que, assim, ninguém deveria ser usada pra não dar dinheiro pra aquela editora, que ela é famosíssima por plagiar trabalhos, troca três palavrinhas ali de cada frase nas traduções e depois lucra muito com aquilo, infelizmente. E agora nós temos ainda uma edição, sabe, maravilhosa, ainda editada pelo Bernardo Lins Brandão. Falando sobre isso, também saiu aqui, ó, comentários ao banquete do Platão de ninguém menos do que José Ortega e Gasset. Esse livro aqui, ele é interessantíssimo, para quem faz muito uma pergunta, né? Como que eu leio textos clássicos? Porque, na verdade, assim, esse livro aqui do Ortega e Gasset, ele não é apenas um comentário ao banquete de Platão. É um livro, na verdade, que, inclusive, ele cita até que bem pouco em todo livro, mas ele quer discutir, né? O que é ler e o que é o ser. Isso é bastante interessante por causa do seguinte. O Ortega e Gasset, ele começa a partir daquele pressuposto, né? A leitura é algo utópico, ou seja, se você quer extrair o sentido de um texto, isso aí é impossível. Para piorar, né, é onde que ele vai chegar. Não tem nenhum texto que você consiga extrair perfeitamente o que o autor quis dizer. Será que o autor mesmo consegue extrair do seu próprio texto tudo aquilo que ele disse? Será que qual é a sua capacidade de interpretação? A interpretação de um texto, ela não acaba virando uma ciência em si, ela não acaba virando uma leitura em si. Ele está trabalhando com tudo isso aí. Mas o que é bastante legal aqui, principalmente para quem faz perguntas sobre filosofia, é o seguinte, ele está lá, qual que é o grande ponto ali do simpósio? Eu falo assim, tá, tudo bem, vamos ler o banquete do Platão, usar isso aqui como exemplo. Ele é a base do que o Ocidente pensa em relação ao amor. O amor da amizade, o amor erótico, todas aquelas coisas. Mas a gente sabe se isso aí existiu de fato. A gente tem alguma prova da existência de Sócrates? Nós temos alguma prova desse texto, esses fragmentos que nós pegamos assim para falar, olha, aqui estão os diálogos platônicos, o Platão mesmo, ele mal aparece nos seus textos, então a filosofia do Platão, a filosofia do Sócrates, muitas vezes você fala assim, mas talvez não seja a mesma pessoa. Ele está trabalhando todas essas ideias, comentando várias vezes sobre o banquete do Platão. Então assim, quando você tem algumas dúvidas, sei lá, quando a gente entra numa faculdade de letras e começa a ler literatura clássica, se você está levando a sério aquelas aulas, você começa a ficar com um monte de dúvidas parecidas com o que o José Ortega e Gasset aqui estão levantando. Como muita gente sabe, se você já cruzou com o contexto do Ortega e Gasset, apesar de ser um filósofo extremamente profundo, ele é cristalino. Ou seja, aquele cara que você lê um parágrafo, ele te pega pela mão e fala assim, eu vou te explicar claramente o que eu quero dizer. Ele não enrola, ele não é pedante, pior, ele conta piada o tempo todo, é um cara engraçado. É uma delícia você ler o banquete do Platão aqui, acompanhado de José Ortega e Gasset. Não tenho a menor dúvida, ainda tem um ensaio sobre o ser depois, coisas que só alguém que tinha uma sua famosa ontologia radical conseguem fazer. E por último, quero falar aqui sobre um novo lançamento da VIDE, que é esse A Vingança de Aristóteles. São várias transcrições de alguns cursos sobre o que o nosso professor Olavo de Carvalho, Deus o tenha, falou sobre Aristóteles, inclusive comentando sobre a sua teoria dos quatro discursos. Mas o que é mais legal aqui, A Vingança de Aristóteles, é sempre esses nomes provocativos do Olavo que eu não teria como gostar mais, é o seguinte, Aristóteles, Na verdade, Platão também, mas todos esses pensadores antigos de filosofia clássica, você não sabe por onde começar. Você não sabe, eles falaram sobre tudo, eles inventaram a física, a botânica, a retórica, a poética, todas aquelas coisas que você consegue pensar, inclusive várias outras disciplinas, a virtude, a ética, assim por diante, o direito, as leis, a configuração política de uma cidade, tudo isso aí foram coisas pensadas por dois únicos homens. O Olavo de Carvalho, ele fala, Ora, o Ocidente foi formado por três tradições, o direito romano, o mais recente de todos, o cristianismo e a filosofia. Só que quando a gente fala de filosofia, sei lá, a nossa tradição não é estoica, ela não é epicurista, não, ela é uma tradição, a base dela é Platão e Aristóteles. Quer dizer, se o cristianismo é uma criação coletiva, o direito romano é uma criação coletiva, o que esses dois homens sozinhos fizeram é algo completamente impensável para o mundo. E aqui na Vingança de Aristóteles, o Olavo, ele te pega pela mão também. Ele tá falando, olha, vamos ver o que o Aristóteles diz a respeito de cada um desses temas, como que você lê, quais são as leituras adicionais, as leituras recomendadas, além daquelas do básico, pra você conseguir acompanhar o pensamento do estagirista. É o livro maior de todos aqui, mas é o livro que menos exige comentários. Vocês conhecem o texto do professor Olavo, é um texto extremamente gostoso, flui, ele explica coisas nos mínimos detalhes. Além de tudo, tem ainda alguns anexos, lá no final do livro, muito interessantes, explicando melhor algumas leituras, alguns grandes pensadores e comentadores do Aristóteles recente, tem um léxico, ou seja, ele mapeia o que é essa filosofia toda aqui pra você. Bom, gente, são minhas recomendações de livros dessa semana, vamos logo comentar mais alguns. Nos acompanhe também, né, em todas as sedes, porque vou tentar agora falar sobre livros, falar sobre essa cultura que nós precisamos resgatar agora, que foi sempre o papel aqui do Sense Comum, em todos os lugares, mas é interessante que a gente possa fazer um clube aqui específico sobre leituras aqui no nosso canal. Vou só deixar um último recado, tá? A formação Sense Comum, que a gente vai colocar, recolocar no ar de volta, em breve, ela vai voltar com o clube do livro. Lembrando, ó, eu estou aqui neste momento, em 2024, tem um livro que, assim, é uma das grandes obras da literatura mundial, que está completando 100 anos, exatamente neste ano de 2024. Que tal a gente começar por ele? Principalmente por ser um livro, assim, que muita gente que não é da área fala assim, é um livro meio difícil, maravilhoso, muito delicioso, mas, assim, tem muitas passagens ali que exigem uma leitura acompanhada, um pouco mais técnica. Que tal começarmos por ele? Você consegue adivinhar de que livro que eu estou falando? Comenta aqui embaixo, diga do, o que nós vamos aprontar ali na formação, e lembrando, vocês podem comprar todos esses livros aqui na Livraria Sem Sim Comum. Deixa seu joinha, você já sabe, se inscreva aqui no canal, vamos comentar sobre alta cultura, média cultura, baixa cultura, e tudo mais, o que nós precisarmos. Nos vemos no nosso próximo episódio. Gotei Morgan, Brasília. Gotei Morgan, Brasília. E aí Jagação . 2 . . . . . . A CIDADE NO BRASIL